Ai, que soninho bom! Ah, Amanda, Amanda, acorda! Tata, acorda! Ai, que danagem gosta! Nossa, que susto! O que foi? É a casa da cama? Não, eu não tenho cama, você esqueceu? Vocês dois pegaram minha cama, ó! Perfeito, também! Já tá na hora de tomar café, vamos! Ai, tá bom, tá bom! Quem vai fazer café, hein? Eu vou fazer panqueca com a gente! Você sabe cozinhar? Eu não sei, mas eu vou fazer! Ah, tá bom, então! Olha o tanto de prato, ó, pra você lavar, ó! Não, vocês que vão lavar! Eu cozinho e vocês lavam! Não, 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 não! Não, não! Por que não? Não, você faz! Vamos assistir televisão, vamos! É, vamos ver o vídeo do decor! Isso! Ai, o telefone tá tocando, ó! Tá tocando, ó! Tá tocando? Aham, eu vou atender! Eu vou atender! Alô? Tá! Alô? Oi! Oi, Mel! Oi, o que foi? Então! O que você tá rindo, hein? Tá rindo o quê? Conta! Porque eu quero convidar vocês a visitar o SBT, que o meu pai tá trabalhando lá agora! E aí você pode levar qualquer amiga que você quiser! Aí! O que mais? Pode convidar com o... Tá bom, tá bom! Eu vou contar pro meu irmão! Tchau! Ok, tchau! Não, não vou contar pra vocês! Só eu vou! Fala com quem! Não, não vou contar pra vocês! Não, não vou contar pra vocês! Ai, é só a minha! Eu não vou contar, não! É segredo! Não! Sabe o que acontece se você não contar? O quê? O que você não vai... O quê? Eu não vou te dar esse sorvete aqui delicioso! Ah, não, não! Eu vou contar, vou contar! Ele não conta! Vai, conta! É porque o pai dele começou a trabalhar no SBT! Ah, no SBT? Aham! E o pai dele vai vir buscar a gente! Mentira! É verdade! É sério! Então vamos tomar banho! Vamos tomar banho! Aham, sim! Então você quer um sorvete? Vamos tomar... Eu quero sorvete, me dá! Ó, toma! Ah, que delícia! Ah, eu não sei! Ah, depois eu não te conto nada! Vamos se arrumar pra gente ir! Vamos! Vamos tomar banho! Vamos! Tô pronta, tô pronta! Estou pronta! Socorro! Ah! O que tá gritando? O que é isso? 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 Filha! Filha, vai lá conversar! Vai lá conversar com seus amigos! Vai chamar o homem pra me ajudar! Nossa! O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? No caminho pra cá, a mulher... Uma bruxa amaldiçoou meu carro enquanto eu vinha pra cá... Ai, tu vai ter que ir a pé! Não, vamos! Vamos a pé mesmo! Sim, vamos! Ela disse que todo carro que eu entrar ia ficar desse jeito! Nossa! Nossa! É muito longe o SBT? Ou não? Não! Lá vocês vão amar! Lá tem tanta coisa! Nossas crianças, agora eu vou fazer um tour aqui pra vocês, mostrando tudo, ó... Tá bom, mostra tudo! Aqui, ó... É a guarita, ó... A recepção, ó... Nossa, que legal! Nossa, que legal! Gostei, hein? O que mais que tem? Cheio das coisas! Aqui em cima também tem mais coisa! Pra quem é isso? Olha! Banheiro, né, minha filha? Ah! O pessoal que trabalha! Ó, vem! Ah, tá! Tá bom, vamos! Ah, o que tem mais? A estradinha, ó... Aqui embaixo, ó... O primeiro estúdio que tem, ó... Do programa do Bake Off, ó... Ó, vem! Por que tem carrinho? Olha! Tem! Os carrinhos não estão disponíveis pra andar agora, mas... Por quê? No futuro está, não, ó... Eu quero fazer bolo! É porque tem muita gente que rouba os carros, ó... Tá vendo? Olha a cozinha! Olha que legal, pessoal! Pra fazer o bolo! Mas não pode comer nada, viu, pessoal? Senão eu sou demitido, hein? Não, mas tá bom! Mas eu tô com fome! Vamos! E meu parceiro também! A gente vai pra lá na praça de alimentação! Calma! Ah, tá, tá bom! Qual é o próximo lugar, hein? Qual? Ó, é lá em cima, ó... Aqui tem essa estrada, ó... Pros carros entrarem... Esse tipo de coisa, viu? Nossa! A placa do SBT! Nossa, cuidado! Cuidado pra não sair um urso aqui dessa floresta, hein? Ó, que é muito grande! Não, não tem urso aqui não, menina! Ah, tá! Sim! Ó, aqui tem um coração, ó... Pra tirar a fotinha! Que bonita! Viu? Tirou uma foto minha? Não, vai quebrar a câmera! Deixa eu tirar! Ah, vai nada! É, é... Não vou tirar, não! Vamos! Vamos, vamos! E aqui é o primeiro setor, ó... O lugar dos estúdios, ó... E o estacionamento, ó... Com as vagas... Tem tudo aqui, ó... Tá perdida, meu Deus! Tá perdida! Vem, criançada! Moço, a minha amiga tá perdida! Volta lá pra buscar ela! A minha tá perdida? Ah, meu Deus, essas crianças, viu? Vem, vem! Vem, meninas! Agora a gente vai começar a conhecer os estúdios, ó... E comportem! Que aqui tem muitos camarins, ó... Tem famoso aqui dentro, ó... Olha o cartão! Tem, gente! Tem! Gente, isso é uma mulher, tá? Pelo amor de Deus! Ah, tá! O cartaz, o cartaz! Sim, o cartaz, ó... A gente tá falando do homem! Aqui, ó... Esse é o dono? Tem até televisão! Pô, que legal, gente! Tem! Tem tudo, ó... Aqui, ó... Aqui tem os TikTok deles, ó... Ó, TikTok! Tem que seguir o TikTok também, ó... Tem que seguir o TikTok! Eu vou seguir, hein? Agora, gente... Vamos todo mundo aqui pros estúdios, véi, véi! Ó, aqui também são os corredores, ó... E esses quadrinhos aqui, ó... Pra você aparecer nesses quadrinhos... Você tem que chamar eles lá no Instagram... E falar com eles que você quer ser um patrocinador... Pra você patrocinar aqui! Eu quero! Eu também quero! É nada, você não tem dinheiro não, menina! Seu pai foi embora! Ó, esse é o primeiro estúdio que a gente vai ver, ó... Que é do Casos de Família, ó... Meu Deus! Que bonito! Que legal! Tem um homem muito rico... Elegante e legal... Chamado Danilo Gentili... Que já veio nesse programa e estourou, viu? Um programa lindo! Eu quero participar muito aqui nesse programa, hein? Ah, quem sabe? Vamos lá que tem mais um estúdio aqui desse lado, ó... Onde? Onde? Aqui, ó... Aqui é o estúdio da Arena e do Bondice, ó... O programa que toda criança gosta... Oi, eu quero ganhar três, né? A Arena e do Bondice, ó... Eu quero ganhar três, né? Playstation! Playstation! Que máximo! Toda criançada gosta, ó... Meu Deus! Qual é o próximo lugar, hein? Vem, o próximo lugar é esse daqui, ó... Vamos ver qual que é, ó... Vamos ver! Esse estúdio do programa do Ratinho, ó... Olha o Ratinho, ó... E cadê o Ratinho? Olha o Ratinho aqui, ó... Olha o Ratinho, ó... Olha o Ratinho ali dentro, ó... Que lindo! Que dentão, hein? Ó, gente, eu vou fazer uma dancinha aqui pra vocês, ó... Pra vocês me darem dez ou mil, ó... Quanto que vocês me dão? Ó, ó... Que lindo! Zero! Zero! Não gostei, hein? Não gostei! Vambora! Vamos! Esse daqui é o estúdio do Ratinho, ó... Amo o Ratinho! Cadê? Ó, tem mais um aqui nesse corredor, ó... Olha o Passa ou Repassa do Celso Portioli! Olha! Quem que vai levar a tortada, hein? Eu não, eu não! Eu quero comer a torta! Ah, a Mãe, a gente tem cara que vai levar muito a tortada... Porque seu pai é meu amigo e ele falou que você não estuda! Não! Eu quero comer a torta, hein? Isso sim! Eita! Agora vamos lá que tem mais estúdios pra gente conhecer! Tem bastante coisa! Nossa! Mas agora a gente vai descer! A gente não vai subir! A gente vai descer pra ver mais estúdios lá embaixo, ó... Olha! Aqui, ó... Vamos, vamos! Eu quero fazer novela! Eu também, hein? Quer fazer novela? E quando vocês querem fazer novela, eu vou levar vocês no lugar muito top aqui, ó... Da novela, da série, isso no Chaves, ó... A Vila do Chaves! Que máximo! Ótimo! Não, tem que fechar aqui, ó... Não, não pode mostrar aqui, não! Por que não? Porque são as casinhas, ó... Porque são as casinhas que não aparecem na televisão! Tem que deixar tudo em segredo o que tem pra esse lado! E eu também, ó... Tem a praça é nossa, ó... A praça é nossa aqui, ó... Cadê? Mata a gente de rir! Olha! Nossa! Que legal! Eu gostei! Tem muita coisa! Eu também! Tem muita! E eu vou avisar pra minha filha, avisar pra vocês... No dia que estiver gravando, pra vocês ficarem na plateia! Ah, eu quero! Eu quero! Eu quero! Vem, vem que tem mais lugares, ó... Tem mais na cabana! Toma cuidado aqui, ó... Passar na grade, ó... Aqui nesse corredor tem, ó... Olha o programa do rei, do rei, do dono... Silvio Santos! Silvio Santos! Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Quem quer dinheiro? Eu, eu, eu quero dinheiro! Cadê a notinha, hein? Cadê o dinheiro? Eu quero também, cadê? Vamos lá, vem! Ih, falta muito ainda! Aqui é o mais gigante, assim, da vida! É muito grande! Que legal! Eu tô... Eu quero ser atriz! Eu também! Eu também! Aqui, ó... Filma aqui, ó... Ó, os cartazes aqui do YouTube, ó... Do canal do YouTube, eles já tem todos os programas, gente! Tudo é gravado, ó... Ó, que legal! Esse estúdio aqui... É da esposa do Danilo e dona desse programa, da Eliana! Olha! Meu Deus! É a Eliana! Gente! Ó, vou até sair daqui de trás, ó... O David já lhe escondido! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Seus amiguinhos seus é muito mal educados, né? Não, meu Deus! Tem poderídeo! Ó! Agora a gente vai... Vem, vamos pro próximo! Qual é o próximo? A gente vai agora no programa do Danilo, o Danilo Gentili! Esse é o... Ó! Cadê? É onde? Olha que chique! Cadê? É aqui! Ó! É aqui, ó! Meu Deus! Que legal! E que dia que o Danilo vai aparecer? Olha, já está com a sua bateria... Que dia que ele vai aparecer? Aham, que dia! Ah, minha filha, se você quiser, eu chamo ele agora pra falar com vocês! Vocês querem? Aham, eu querem! Ah, não! Então vocês ficam aqui quietinho que eu vou chamar ele, tá bom? Tá bom, vai lá! Tá bom! E um aqui! Oi! Oi, Caminata! Tudo bem? Cheguei! O funcionário ali, ó... Me contou que vocês queriam muito me conhecer! Então agora eu vou apresentar o SBT pra vocês! Tá bom, vamos continuar! Tá bom! Mostra tudo! Vamos, vamos continuar! Agora, a gente vai sair desse prédio! E nós vamos pra outro prédio! Ah, tá bom! Vamos rápido! Ah, na verdade não! Na verdade não! Ainda tem o terceiro andar desse prédio! Ainda tem o terceiro andar desse prédio! Meu Deus! É muito grande! É mais rápido! É maior que grande! É gigante! Gigantesco! Nossa, na caba da escada! Não! Aqui, ó! Vem! A gente tem que subir essa escada aqui agora, ó! Ah, não! Não é pra escada aqui, né? É pra... É pra... David tá pra frente, né? Quem é você, garotinho? Ah, eu sou... Eu vou fazer uma novela aqui! Vamos logo, vai! Ah, vai fazer! Ó, gente! Aqui que ficam os escritórios, ó! Onde é que faz tudo de administração, ó! Aí, gente! Tem uma sala... Que é secreta! Que eu só vou mostrar pra vocês! E, gente! Gente! Essa é a sala secreta, ó! Podem entrar que eu vou abrir só pra vocês! Onde é que ficam todas as câmeras! Nossa! Tem um montão de câmeras! Gostaram? Eu gostei! Tem! Agora vamos embora daqui que o meu chefe vai ficar muito bravo e curioso! Vamos! Pra lá, ó! Por aqui, ó! Nesse corredor, ó! Tem a sala de reunião, o camarim da Eliana e o camarim dos convidados, ó! E peraí, bicho! Bloquear pra gente! Só ela? Por quê? Só ela! Cadê você, Amanda? Aqui, ó! E aqui, não é nada! E aqui, a sala de reunião também tá trancada, ó! A gente não pode entrar, mas dá pra ver, velho! Tá bom! Então vamos ter outro lugar agora! Vamos! Agora, todo mundo vai passar pelo túnel, ó! Ninguém vai descendo a escada! Quero mostrar pra vocês o túnel! Aham! Tá bom! Aqui também, ó! O SBT Brasil, ó! O nosso jornalista! Olha lá! O nosso empregado Caíque trabalhando ali! Ali fica o Fofocalizano, ó! Aqui, ó! Os estudos do Fofocalizano, SBT Brasil, Primeiro Impacto, tudo aqui, ó! Tem tudo! Vem! Não, gente! Agora a gente vai passar pelo túnel, ó! Será que tá aberto esse túnel? Tenta! Ih, o túnel tá aberto! Tá aberto! Vamos! Vamos passar pelo túnel! Vamos! A gente vai dar uma pausa pra ir pro lanche, velho! Nesse prédio aqui que fica o lanche, ó! Vem! A gente vai lanchar! Cadê o lanche? Todo mundo vai poder comer de graça, hein? É por minha conta! Vou pedir pra anotar na conta do Danilo, ó! Pode invadir tudo aí! Pode comer! Pode comer! Tem várias lojas, ó! Aqui, aqui tem comida, ó! Aqui tem comida! Pode comer! Cadê a comida? Eu vou pegar! Cadê, ó? Vamos comer tudo! Vem, vem, vem! Que esse é o último prédio que a gente vai conhecer hoje, ó! O prédio onde fica a sala do ONI, ó! Aqui fica a sala do subgerente, ó! Da nossa empresa! E agora a gente vai andar de elevador, vem! Tá bom! A gente vai entrar uma salinha, ó! Se você quiser entrar lá pra filmar tudinho, ó! Pode entrar, mãe! A line! A line! Aí, ó! Pode entrar aí, ó! Aqui, ó! Muito grande! Vamos! Todo mundo aqui no elevador pra poder subir o elevador! Vem! Vamos lá! Vamos aí! Ah! Nossa! Sala de reunião, sala de tudo aqui dentro, ó! Ó! Que é mais legal, gente! Muitas salas! E agora a gente vai pra surpresa! 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 Pra sala do nosso grande chefe! Eu quero vir! Pra sala do meu chefe! Eu quero vir! A gente vai lá, a gente vai lá! Meu Deus! Eu quero ver! Pronto, o elevador chegou! Vamos lá pro quinto andar! Vamos! Quem aí tem medo de altura, hein? Lá é muito alto, hein? Eu tenho medo! Eu não tenho! Eu sou corajosa! Chegamos! E a sala do nosso presidente, o Oni, ó! Pode entrar ele ali sentado, ó! Dá um oi pra ele! Oi, tio Oni! Oi, Oni! Eu quero fazer novela! Tô brincando, tio! A sala dele é bonita! Aham! Sim! Eu vou falar pra ele que eu quero fazer novela! Eu também quero fazer novela! Não quer não! Você não tem talento, menino! Não tem talento! Eu quero fazer novela, gente! Ó! Vem, meninas! Porque agora a gente tem que ir embora! Já! Ah! Mas nada! Eu queria reclamar aí! Eu queria reclamar de potinho! Sim, sim! Porque senão vai atrapalhar ele! Ele não gosta que incomoda! Vamos! Ah! Todo mundo! Vambora! Vamos! Tudo bem! A gente pode vir aqui mais vezes? Eu vou voltar porque eu vou fazer a novela! Eu também! Pode! Eu vou voltar também! Eu vou vir com vocês aqui todo dia que abrir, tá bom? Tá bom! Vambora! Vambora! Tchau! Tchau.